Boa tarde, terça-feira começa com protesto em Vitória, foi nova mobilização dos professores da rede estadual que estão em greve. Você vai saber a opinião da Secretaria Estadual de Educação. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe e este ano tem novidade. E ainda tem o quadro Balcão de Emprego, sempre com dicas para quem busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho. 22 de abril, o Hora News está começando. Professores da rede estadual continuam em greve e hoje pela manhã fizeram nova manifestação em frente à Secretaria Estadual de Educação em Vitória. Nesta terça-feira a mobilização dos professores aconteceu em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação na Avenida César e Lau em Vitória. Com cartazes, bandeiras e um carro de som, os grevistas discursaram em favor da greve. As 11 superintendências do estado todo, de norte a sul do Espírito Santo, estão tendo movimentação dos professores. Aqui na capital nós estamos agora aqui em frente à CEDU Estadual, mostrando para a sociedade capixaba nossa indignação com esse governo que não atende a demanda do magistério capixaba. Apesar de ter sido considerada ilegal, a greve já dura mais de duas semanas. Nessa terça-feira, uma comissão do sindicato deverá ser recebida pelo governador Renato Casagrande para ouvir a proposta do estado. Entre as principais reivindicações estão medidas de valorização salarial e profissional. Nós esperamos que o governo venha atender a reivindicação no magistério, a questão do reajuste, que é um reajuste que está bem abaixo da inflação, a questão da eleição para diretor de escola, que não acontece nesse estado do Espírito Santo, a questão da carga horária especial dos professores, devolução desse dinheiro. Então é essa que está na pauta, o governador conhece a nossa pauta e nós esperamos que ele venha atender essas nossas reivindicações hoje à tarde. Por volta de 10h30 da manhã, os manifestantes paralisaram a avenida no sentido centro. O trânsito ficou complicado na região e a Guarda Municipal teve trabalho para organizar o fluxo de carros. Apesar do transtorno, os motoristas apoiaram o protesto dos profissionais de educação. Quando a reivindicação, todo o protesto, desde que seja justo, é válido. O senhor não se incomoda em ficar preso um pouquinho no trânsito? Não, porra. Se fosse bandaleira, não, mas é uma reivindicação justa, né? Para professores, é para professores, principalmente, que nós estamos na pior educação. E o governo do estado falou sobre a greve dos professores e a expectativa da reunião dessa tarde. O repórter Sérgio Rangel conversou com o secretário Klinger Barbosa. Essa greve, ela já foi considerada ilegal pela justiça, né? Então, nós temos a determinação já que as escolas voltem a funcionar, né? Desde que a justiça fez essa declaração, que vale para o sindicato, mas vale para nós também, né? E em relação ao sindicato, os assuntos da pauta são assuntos que a gente já vem tratando com eles, junto com a CGE, já em reuniões periódicas, alguns assuntos já estão bastante avançados, já em execução, né? Outros são assuntos mais complexos, que exigem uma formulação maior, exigem debates, estudos, como, por exemplo, uma reforma da carreira do magistério aqui do Espírito Santo. Esse é um assunto que não tem como ser resolvido sem discussões, sem estudos, etc. Para mandar uma proposta para a Assembleia. O Estado, agora, no próximo pagamento, já vai incorporar o reajuste que foi concedido a todas as carreiras do funcionalismo público estadual. Agora já vai sair no próximo pagamento. Isso envolveu uma legislação da Assembleia, que valeu para todos os poderes aqui do Espírito Santo. Agora, desde o início de abril, devido à legislação eleitoral que vigora no país, não é mais possível fazer qualquer reajuste salarial até a época das eleições em outubro e novembro. Hoje é uma reunião confirmada com o sindicato, junto com o governador. O que os grevistas e o que a sociedade pode esperar dessa reunião pela parte do governo? O governador está disposto a recebê-los hoje, numa reunião hoje à tarde. Eu acho que esse é um gesto de diálogo. É um gesto de que esses assuntos precisam ser resolvidos com esse entendimento. Educação é um assunto fundamental para o país inteiro, para o Espírito Santo, para os municípios. A carreira do magistério é uma carreira importante, com reflexos importantes no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, desenvolvimento do Estado, merece todo o respeito. E o tratamento que tem sido dado a ela é um tratamento de diálogo. E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Neste ano, a novidade é a ampliação da faixa etária. A reportagem é de Francine Leite. Começou a vacinação contra a gripe, hora do choro da criançada... E do sorriso dos idosos. Só coisa boa, só sorriso. Eles não perdem tempo e muitos já compareceram à unidade de saúde já no primeiro dia. Todo ano eu venço, graças a Deus. E se sente protegida? Sinto, porque a gente leva o ano todo bem, né? Só vai atacando, quando vai chegando, parece que vai acabando a reação do remédio. Aí ataca. E eu sou assim, todo ano, quando vai chegando esses meses, aí vai me atacando a gripe. E hoje você vai ficar mais fortalecida? Hoje eu sou mais forte. E a vacina pode ser tomada gratuitamente em todas as unidades de saúde do país. A meta é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. O público-alvo são os idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz. E nesta campanha, a faixa etária infantil foi ampliada. Crianças de seis meses até as menores de cinco anos de idade podem e devem ser vacinadas. O Ministério da Saúde, ele observou que estava aumentando o número de internação nessas crianças da faixa etária de dois a menores de cinco anos. Então ele ampliou essa cobertura para que tenhamos uma melhor qualidade de vida para as nossas crianças. E quem se sente mal e acha que pega gripe mesmo depois de tomar a vacina, preste atenção. Gripe, como é que a pessoa identifica? Então, é febre, dor no corpo, tosse, coriza, né? O nariz escorrendo, muita dor de cabeça e uma tosse persistente que fica muito mais do que quatro dias. E esses sintomas, quem tomar a vacina não vai ter? Se for causado pelo vírus que a gente está sendo imunizado este ano, que são três tipos de vírus, tá bom? Poderá acontecer de um outro muito mais brando, mas que não leva a quadro tão grave quanto esses que a gente está vacinando e protegendo a população. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de maio. Você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Então é bom ficar ligado, no próximo bloco tem o quadro Balcão de Emprego. A gente volta já.